O Maine Coon é uma das maiores raças de gatos domésticos, conhecida por sua personalidade gentil, pelagem longa e majestosa e pelo tufo de pelos nas orelhas. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre essa raça fascinante. Origem, no Maine Coon é uma das raças de gatos mais antigas e nativas dos Estados Unidos. Sua origem exata não é conhecida com certeza, mas existem várias teorias sobre sua ascendência, incluindo a ideia de que descendem de gatos trazidos pelos marinheiros europeus para o Maine, nos Estados Unidos, ou de cruzamentos entre gatos de pelo curto e pelos longos que chegaram à América do Norte nos navios. Aparência, nos Maine Coons são gatos de grande porte, musculosos e bem proporcionados. Eles têm cabeças largas e ligeiramente em forma de cunha, orelhas grandes com pelos longos e tufos nas pontas, olhos grandes expressivos e caudas longas e peludas. Sua pelagem é densa, sedosa e resistente à água, com uma variedade de cores e padrões aceitos. Personalidade, os Maine Coons são conhecidos por sua natureza gentil, amigável e sociável. Eles são extremamente afetuosos e gostam da companhia de seus donos, mas também são independentes e se dão bem em famílias ocupadas. Eles são brincalhões e curiosos, mantendo um espírito de Ogato grande em um corpo grande, mas também são conhecidos por sua tranquilidade e paciência. Cuidados e apesar de sua pelagem longa, os Maine Coons geralmente não requerem tantos cuidados quanto outras raças de pelo longo, embora a escovação semanal seja recomendada para manter a pelagem livre de amaranhados e nós. Eles também precisam de atenção regular aos olhos, orelhas e unhas. Além disso, como são gatos grandes, uma dieta saudável e exercício físico adequado são importantes para manter seu peso e saúde. Saúde, os Maine Coons são geralmente uma raça saudável, mas podem estar predispostos a certas condições de saúde, como cardiomepatia hipertrófica, displasia da articulação coxo femoral e problemas dentários. Exames veterinários regulares são essenciais para detectar e tratar problemas de saúde precocemente. Longevidade e com os cuidados adequados, os Maine Coons podem viver em média de 12 a 15 anos, embora alguns possam viver mais. Em resumo, o Maine Coon é uma raça cativante e distinta, conhecida por sua beleza majestosa, personalidade afetuosa e tamanho impressionante. Eles são companheiros maravilhosos para famílias e indivíduos que apreciam a presença de um gato grande e amoroso em suas vidas.